Agora eu faço live na Tweet TV. Primeiro link na descrição. Só vem. Bora fazer a antigo teca, como eu vou ver com que nem divertido e engraçado hoje. Mais 10 anos do bicho do bicho. Cara, eu não consigo entender, mano. Eu não consigo entender, mano. Vai ter que dar presente. Isso é engraçado, mano. Não. Tá bom. Tá bom. Eu tenho muito chance, meu iPod, ele tem que ter. Não! Não! Eu não sei o que é isso. Tem água que vem do ar e vai do ar. Vou pro ar. Maravilhoso. Pov, você teve muito que de beber. Você está ok? Não, não, não. Não, não. Ei! Caralho, fudeu. Caio que nem bosta, mané. Caralho. Caralho. O que que tá de errado? O que, só não ligou? É isso? Da puta. Pizza! Do a pizza! Pizza? Pizza! Do a pizza? O que tem um... Pizza! Do a pizza! O que, tem uma manobra de pizza? Pizza! Como assim, mano? Chill out, man. Chill out. Ready? Tá de novo. Que cara doente, cara. Tá bom, tá bem, tá bem, não morreu, não morreu Caralho O caralho do fundo do celular, ele ficou tipo... Fica vendo Mano, ele desistiu, velho Ele desistiu, mano Porronto chamou o irmão dele pra jogar o videogame De novo porronto Vou saber que jogo é esse lá no quarto do meu primo Oh, meu Deus Ei, porronto Ei, porronto O que tu tá fazendo aqui? Isso, jogando videogame, hein? Só um momento aqui, por favor Quem tá ganhando os dois aqui, hein? Ixi, não é tu não, bíblia Quando tá perdendo eu já sei, né não, porronto? Ele tá perdendo, ó Eixo, quando tá perdendo assim não aceita, né? Não Tô ligado E aí, pô? Pô, vai ficar puto Ué! Filha da puta, que susto, mano Caralho Me tira que a máquina joga Que bonitinho, mano Que bonitinho Ele felizão, mano Que bonitinho, mano Ele E se ele não traz ele de volta, eu não sei É o contrário Amigo What? Apple no Samsung ainda Ah! O que? Dwayne The Rock Johnson, dead at 68 Quem é isso? Você não sabe quem é isso? Não The Rock O que? O cara do Fortnite? O que? Bro, die 3x 3x Ah, ele não pode Que maldade Que maldade, mano Eu sei que tipo, é combinado Mas é maldade Se fosse comigo Se fosse comigo Eu ia assustar pra caralho Ei! Ah, foda-se Não, não, não Oh, gatinho 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 e cachorro, mano Mais um cachorro Mais um cachorro E tem um gato ali ainda Dois gatos, três cachorros Um bebê Caramba E o pai dormindo O que é, pessoal? Hoje estamos de volta? Eu estou... Uhum Um vídeo mais, gente Pra perder o tempo Empecemos E que querem perder o tempo Que o perda Mano, não é possível Essas notificações, mano E que querem chamar Que já, mano Mano, você não tem a coitinha Durante o... Oh, meu Deus, mano Ah, tem que passar o cartão Se não tem Não, a gente não tem Não tem mesmo moeda Acabou moeda no mundo É assim mesmo Uh-oh Ah, tem que passar Ah, tem que passar Oh, meu Deus Oh, meu Deus Uh-oh 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 What do you think? What do you think? Uh-oh 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 Hey The next time I hear What do you guys Uh-oh 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 Which year? Uh-oh Which year? Cara, eu entendi. Ela tava com um... Ficou um bagulho preso no ouvido dela, né? Aí a mulher perguntou qual olheira que ficou presa, né? Porque ela deixou o bagulho preso lá, o... É o cotonete, tá ligado? E aí ela respondeu em 2002, que é o ano que ela nasceu, é isso? Tipo, qual ano? Porque eu buguei, mano. Porque ela... Which year? Tipo, qual orelha? Eu fiquei bugando, fiquei pensando, mano... Fando o ano mesmo ou tá falando orelha? Mas eu falo orelha, orelha... Aí eu fiquei todo ano, tá ligado? Foda-se. Foda-se. Uuuu, quebrou, mano. Qual é? Tem que haver uma maneira melhor de pegar o arco do carro. Eu quero dizer, eu estou usando o cartão de desconto, então eu só tenho 15% off. Uuuuh. Tchau, tchau.